Que tal conjugar esses verbos? Aprender para desaprender e reaprender. Mônica, como é que eu faço isso? Essa conjugação de verbos é do pensador norte-americano Alvin Toffler. Agora, como que é possível? O desafio foi lançado por ela, psicóloga Narla Peixoto, especialista em gestão de pessoas, que está aqui com a gente hoje. Narla, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, Mônica, pela oportunidade. Quero agradecer o espaço para a gente falar sobre esse contexto de desaprender para aprender. E muitas pessoas me questionam mesmo, né? Narla, mas como isso é possível? A gente está num contexto de muitas mudanças, de tantas transformações. E eu falo que o ser humano hoje precisa realmente ter o seu processo de autoconhecimento, de autocrítica, para entender que para chegar lá nas metas e nos objetivos que ele deseja, ele precisa ter essa flexibilidade, ele precisa ter um olhar diferente para as competências que ele tem. A gente vê, Mônica, que as pessoas são muito boas para lançar as suas estratégias, para definir suas metas, para querer seus sonhos, mas elas têm uma certa dificuldade de execução, de disciplina e de foco. E aí algumas pessoas acabam se perdendo nesse contexto. Eu falo até pelo gestor. Você tem um gestor que é excelente comunicador, é estrategista, faz seu planejamento. Numa reunião, ele usa tão bem essa habilidade, mas ele acaba não abrindo espaço para outras pessoas, não delega. E aí é preciso desaprender um pouquinho. E como que a gente desaprende? Porque a gente vem num ritmo, né? E você está trazendo muito isso para a questão profissional, que eu acho importantíssima, mas ela também serve para a vida pessoal, depois a gente fala. Como que eu vou reaprender? Eu estou acostumada a fazer aquilo, agir daquela forma? Como é que, por onde que passa isso? Então, é tão importante a gente focar no autoconhecimento, por quê? Quando a gente fala do autoconhecimento, a gente precisa entender que em determinados momentos, a gente traça uma linha, a gente traça um objetivo e a gente vai procrastinando, que é o famoso adiar. A gente vai adiando decisões. Então, a gente reaprende, não é desconsiderar o que foi feito. O Alvin Toffler, ele foi um futurista, ele tem um livro que chama Choque do Futuro, que há 50 anos atrás ele lançou prevendo tudo que estava acontecendo com a gente, todo o contexto. A gente diz aprender, não é desconsiderar. É realmente a gente lançar um olhar para as nossas potencialidades, para as nossas competências e entender como que se encaixa no contexto de hoje. Muitas pessoas falam, Naila, eu quero resultados diferentes nas questões financeiras, nos atos novos saudáveis, mas as pessoas continuam fazendo as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. E a gente só consegue perceber isso quando a gente reflete, eleva o nosso processo de consciência a respeito das nossas atitudes. Parece tão complicado. Desaprender na prática é aprofundar na nossa essência, viu, Mônica? É entender que algumas coisas que eu já fiz e que realmente me trouxeram para a história que eu tenho hoje, né? Para o contexto que eu tenho hoje, eu preciso revisitar e entender se isso faz sentido hoje na minha vida. E eu falo para as pessoas muito sobre isso, até nas palestras. Procure um profissional quando você vê que não consegue avançar nos seus propósitos de vida. Quando você não consegue ir adiante naquilo que você traçou na sua vida. Nós temos aí excelentes profissionais do mercado com ferramentas incríveis que nos ensinam a desaprender para aprender. Usar as nossas habilidades de uma forma diferente, flexível, lidando com o imprevisto. A gente vê que o mal do século é a ansiedade, né, Mônica? Nossa, tá aí provado pelos estudos. Em todos os estudos. E a gente não pode se livrar dela porque a ansiedade nos protege. A ansiedade, ela nos move nessa avaliação futura de algo que vai nos acontecer. A gente tem que trazer ela de forma regulada, né, aí para poder saber lidar com o novo. Tantas transformações, tanta inovação, tanto contexto diferente, tá na hora da gente olhar para isso, estabelecer objetivos, estabelecer o que eu desejo para mim, mas sair do papel. E aí eu fico pensando, por exemplo, quando a gente está nessa questão profissional, você falou de trabalhar as nossas potencialidades, é descobrir, olhar para elas e, por exemplo, fazer um curso. Você falou de procurar um profissional, que é muito importante, né, mas fazer um curso, ler, é isso? É isso. A gente fala que, igual eu te falei, todos nós temos excelentes sonhos, somos estrategistas, temos objetivos na nossa vida, mas a dificuldade da execução, da disciplina da execução. E quando a gente fala dessa disciplina, é realmente sair do papel para realmente atitude mesmo, a gente ter atitude. Se eu quero melhorar numa língua, eu preciso realmente dar o pontapé. Se eu já tenho a decisão, eu preciso ir para a atitude, para a prática. Se eu desejo melhorar na minha profissão, qual curso, né, qual o próximo passo, né, que eu devo fazer? Eu falo para as pessoas também, Mônica, de repente as pessoas, eu quero ter uma gestão financeira melhor, mas não ver a oportunidade na esquina do sapato de 30 reais, vou lá e eu falo, mas, né, acaba desviando muito do foco daquilo que a pessoa deseja, enquanto futuro para ela, enquanto realização de uma forma efetiva mesmo dos sonhos, dos desejos. As pessoas se questionam muito, ah, eu queria ir para a praia, meus colegas sempre vão, eu nunca vou. Mas o que você está fazendo de errado? Faça um processo de reflexão sobre isso. Reflexão e o planejamento. E o planejamento. E às vezes esse planejamento para a gente executar, ele tem que dar, eu gosto muito disso, porque eu trabalho com escrita, eu gosto de escrever, ele tem que estar escrito ali, não tem? Sim. Para visualizar. O que eu digo é sair do papel e isso se materializar visualmente, algumas pessoas têm mais facilidade, né? E aquilo, você colocar o que eu vou fazer, que é básico, como eu vou fazer, quando, e quem está envolvido nisso, faz todo sentido. E principalmente, definir prazos, definir datas. Como que a gente desaprende algo que eu sonhei lá para 2020, 2021, lógico que a gente passou por várias situações complexas que deu um freio em alguns desejos e sonhos, mas é colocando prazo, é estipulando, não, eu começo amanhã, hoje eu vou, né? Mas o que a gente vê é que acaba ocorrendo alguma situação no dia a dia, e aí fala, ah não, ah não, amanhã eu começo, amanhã eu faço. Isso é com todo mundo, Mônica, isso está no nosso dia a dia, acontece comigo, com você, isso está no nosso dia, no dia a dia. O que a gente precisa observar é isso, o meu processo de evolução naquilo que eu desejo pra mim, o meu processo de conseguir os resultados que eu desejo, naquilo que eu estou sonhando, naquilo que eu estou idealizando pra minha vida. Esse trabalho é muito bom, é muito gostoso de fazer, pra gente perceber lá na frente do que a gente é capaz. É, com certeza. Narla, que prosa gostosa, muito obrigada por ter sugerido, por ter vindo pessoalmente aqui comigo, volte mais vezes, tá? Com certeza, obrigada a todos, né? É um prazer estar com você, Mônica. Vou voltar mais vezes, com certeza. Narla Peixoto, psicóloga especialista em gestão de pessoas, falando com a gente sobre esses três verbos, aprender pra desaprender e reaprender. É um desafio, mas é possível.